Bom, agora vamos mostrar um pouco do que aconteceu na Bienal do Livro em São Paulo neste ano. Este grande evento cultural que reuniu cerca de mil autores e mais de 750 mil visitantes. Acompanhe. Bom, Bienal do Livro, uma das mais tradicionais editoras do nosso país, a editora Melhoramentos. Breno Lerner, que é o diretor-superintendente, dá Melhoramentos. Qual a diferença, Breno, da Melhoramentos em relação às outras editoras brasileiras? Acho que a maior diferença é que nós somos mais antigos que todos eles. Não existe uma de todos nós fazemos livros, todos nós fazemos livros com muito capricho. Aliás, a feira aqui é uma prova disso. Cada um na sua especialidade, no caso da Melhoramentos, livros infantis, juvenis, dicionários e culinária. A gente atua nessas três áreas. Quantas gerações já, Breno, adquiriram cultura pelos livros da Melhoramentos? Eu, na minha época, você, nós na nossa época. Hoje, os jovens aí, os pré-adolescentes, adolescentes, quantas gerações? Bem, a Melhoramentos, este ano, faz 123 anos de idade. Se a gente for contar, são de três a quatro gerações que estão aí lendo os nossos livros. Enfim, estamos ajudando a melhorar a vida aí de três, quatro gerações. E é importante também, Breno, porque a Melhoramentos tem por trás toda uma indústria de reflorestamento e que tem uma consciência muito grande na utilização correta do papel, que é a matéria-prima, para os livros. Com certeza. A parte importantíssima da melhoramento são as nossas florestas, os nossos projetos de plantação de árvore. E isso gerou uma consciência de sustentabilidade que permeia a empresa inteira. Da editora a qualquer outra área da empresa, essa consciência existe e é respeitada. Muito antes de se falar em sustentabilidade, nesses últimos dez anos. Para que você tenha uma ideia, em 1922, a Melhoramentos lançou um livro chamado A Filha da Floresta, em que a mocinha dizia assim, se a gente não cuidar das nossas árvores, nós não vamos ter um país. Hoje, quantos títulos a melhoramento tem no mercado brasileiro? Nós temos no mercado brasileiro um catálogo que tem 1.200 títulos ativos e 6.000 títulos passivos. Quer dizer, 6.000 títulos estão na nossa lista, mas não são publicados. Em termos de crescimento no mercado brasileiro, o brasileiro está lendo mais, Breno? O brasileiro está lendo mais, sim. A gente nota crescimento, especialmente numa das nossas áreas de atuação, que é a área infantil e juvenil. Os meninos, as meninas estão lendo mais, graças a um fantástico trabalho que é realizado pelas professoras na escola. Que é um trabalho que não ensina a ler, mas muito mais importante do que isso, ensina o prazer da leitura. E graças a isso, essas crianças estão lendo mais. Como é embalar as obras de escritores consagrados, como o Machado de Assis, que nós lemos na nossa época, a melhoramentos trazer para essa juventude de hoje apreciar a leitura? Ora, nós temos diversas formas de apresentar essa obra. Mas o mais importante não é embalar Machado de Assis, mas apresentá-lo ao menino na idade certa. Quer dizer, se você der Machado de Assis para um menino de 8 anos ler, você acabou de criar um não leitor. Ora, esse mesmo livro, para um outro menino de 13 anos, é capaz de torná-lo um aficionado por Machado de Assis. Assis, possivelmente, um dos maiores, se não o maior conhecedor da língua portuguesa da nossa história. Então, o mais importante que embalar é adequar o livro à faixa do leitor. Como é esse trabalho junto aos professores na indicação dos livros, no momento certo, que nem você me disse agora? A Melhoramentos tem equipes que estão dentro das escolas discutindo com professores, com coordenadores da língua portuguesa, com bibliotecárias, as necessidades de cada grupo de alunos e mostrando os nossos produtos que mais se adequam a essas necessidades. A Melhoramentos exporta os livros que ela produz aqui no Brasil para outros países da língua portuguesa? Para outros países da língua portuguesa e para outros países de outras línguas. Hoje, os nossos produtos estão em 27 países, em 11 diferentes línguas. Então, vamos falar do grande lançamento nessa Bienal do Livro 2012, Breno. O que você vai estar, quem você vai estar recebendo aqui para autografar aqui durante a Bienal o seu livro? Bom, o nosso grande lançamento dessa Bienal é um livro novo do Ziraldo, Os Meninos de Marte. E esse lançamento, ele não só é importante de per si, até porque é um livro muito bacana, em que o Ziraldo propõe uma tese interessantíssima, que mostra que os Meninos de Marte estão entre nós há muito tempo, a gente é que não percebeu. Mas, mais importante que isso, ele celebra os 80 anos do Ziraldo. O Ziraldo, esse ano, faz 80 anos. E nós pretendemos celebrar. Ele não parece, né, Breno? O Ziraldo parece que tem... Não, ele é um eterno menino maluquinho, né? E nós pretendemos celebrar condignamente esses 80 anos do Ziraldo no próximo sábado, dia 11. Nós vamos fazer uma bagunça danada aqui na Bienal para celebrar esse aniversário. Parabéns, viu, Breno? Eu quero deixar o endereço que está aparecendo aqui, o endereço eletrônico, www.editoramelhoramentos.com.br. Nas melhores livrarias do Brasil, nas melhores bibliotecas das escolas do nosso país, a etiquetinha, o símbolo da Melhoramentos, que é um símbolo muito fácil de você identificar. É, é verdade. O M, Melhoramentos, e tinha o velho dito, do Pinheiro ao Livro, uma realização, Melhoramentos. Continua, do Pinheiro ao Livro, né? E, Breno, sempre um prazer estar com você no programa, viu? Muito sucesso. Esse que é um dos principais gestores na área de livros do nosso país, que dirige essa aqui, a minha empresa, exemplo para o Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço a visita, você vem nos prestigiando. Eu já perdi a conta de quantas bienais. E é um enorme prazer estar aqui com você, com os assistentes do teu programa, podendo contar um pouquinho do que a gente faz. Obrigado. E é um enorme prazer estar aqui com você.